E aí rapaziada, tamo aqui pra mais um vídeo rapaziada, hoje vou mostrar pra vocês, mano, os 3 melhores personagens aqui no Hyperfront, beleza? Mano, vou mostrar pra vocês mais apelões, o que vão te ajudar muito no jogo, então se você falar com eles, pô, vão ficar muito bons, velho. Então, ó, já se inscreve no canal aí, ó, dá aquela doação ao Paulo, tem um negocinho chamado Valeu aí, vai me ajudar muito também, beleza? Se você gostar do vídeo, cara, o primeiro personagem que eu acho extremamente, extremamente apelão, nessa atualização ele foi nerfado, mas mesmo assim, cara, ele é muito bom, é o Blast, cara. Tem que tá aqui o Blast. Cara, o que que ele faz, mano? Eu já mostrei um, eu fiz um vídeo mostrando os personagens, mas não foi tão bom assim. Ele tem essa bombinha aqui, que cara, ela tem um delayzinho, olha só. Tem meio que um delayzinho, olha só. Tá vendo? Tem... Ó, se eu ficar puxando assim, ó, tá vendo que um delayzinho, tem que coisar bem no cara, assim, tá ligado? Então... Mano, se tu acertar todas as bolinhas no cara, tu dá muito dano nele, velho. Se ele não ficar pulando também. Ó, tá vendo? Se tu acertar todas as bolinhas, mano, tu consegue dar muito dano nele. Tá vendo? E também ele consegue dar esse pulinho aqui, ó. Que é dois, dois por round, se eu não me engano. As bolinhas também é só no round, tá? Claro que não vai ficar muito apelão, cara. E a ult dele, cara, a ult dele é extremamente, extremamente boa, cara. O que ele faz? Você pode usar a ult, que é isso aqui, tá ligado? A bolinha tu pula, a bolinha tu pula, bom. Mas é claro que tu pode usar uma pessoa, né, cara? E pra mim, ele é um dos melhores personagens, cara. Muito chato ele, cara. Se tu souber jogar com essa porra aqui, velho, que tu... É graça, mano. Acaba com os caras, tá ligado? Deixa eu matar mais um aqui pra ir pro próximo personagem. Tá, o segundo personagem agora que eu acho muito apelão É a Blink, cara, assim, velho. A Fantasma. Fantasma. Por que que eu acho ela pelona, velho? Por quê? Você é uma personagem comum. Por quê, cara? Ela tem dois, três bagulhas, três bagulhas muito importantes, cara. Os poderes dela são a camuflagem que você deixa os seus inimigos cegos. Calma, deixa eu pegar um no aqui de frente. Olha, tu cego, cara. Acho que eu não vou mostrar, não vou conseguir mostrar. Ele não fica cego. Ah, fica assim, ó. Eu acho que só pega quando tá lá na frente, tá ligado? Calma, deixa eu chegar... Deixa eu fazer ele chegar pra cá. É, exatamente. Se tiver na frente dele isso aqui, cara, ele fica cego, tá ligado? Se ele tiver de costa, eu acho que não, velho. Pô, não consigo. Ó, tá vendo? Quando tiver na frente, vai cegar o cara, cara. O que você pode fazer com isso? Você pode... Muita coisa, cara. Tu pode rushar nos caras, tá ligado? Banga, rusha nos caras, tá ligado? Mata. Tem essa aqui também, que é um teletransporte um pouquinho... Tu pode fazer um teletransporte, tipo, em cima das coisas, tá ligado? Eu acho isso aqui muito apelão, cara. Mas correto. Cadê? Eu posso vir, tipo, em cima de objetos assim, aí tu pega uma vantagem extrema. Porque os caras não vão te esperar pra você fazer isso, tá ligado? Os caras nunca vão esperar você em cima dos bagulhos, assim, ó. Tá ligado? Por isso que eu acho ela tão apelona, cara. E tem a invisibilidade dela também, cara. Que é um bagulho extremamente importante, cara. Se você jogar com esse personagem aqui, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito bons, velho. O que que a invisibilidade dela faz? Você clica assim, vai ficar assim. Aí quando tu clicar no botão de atirar, ela vai ficar invisível, literalmente. Mas os inimigos vão saber. Como assim? Vai aparecer um negócio no canto da tela dos caras, tá ligado? E quando acontece isso, quando acaba, faz o barulho, entendeu? E eu acho que esse é o ponto negativo dela. Quando eu acabo com a sua ult, a ult termina. Vou mostrar aqui de novo, ó. Comecei a ult. Quando você acaba com a ult, dá pra você ouvir, ó. Acho que uns 5 metros, assim. Dá pra você ouvir onde que ela tá, tá ligado? Por causa disso. Mas tirando isso, tirando esse fato de... Fazer barulho, tá ligado? Eu acho extremamente importante isso. Porque você pode ver as cordas dos caras, tá ligado? Fica um pouquinho longe dos caras. As cordas, assim, mata, cara. Entendeu? Eu acho que ela é extremamente importante, cara. Uma personagem extremamente importante também que eu acho. A última personagem agora, né? Que é a... Fitch Arrow. Que ela tem aquela flash, tá ligado? Igual do Sova, do... Do Valorant. Então, cara. O que que ela tem? Ela tem um rastreamento que eu acho que é extremamente importante, cara. Se tu souber usar isso aqui, tu... Tu sabe onde os caras se sentiram, tá ligado? Mesmo que seja por um segundo. Tu vai saber onde tem cara, tá ligado? Tipo, tá calho pra você ver. Ó, vai ficar toda a parede, ó. Tá vendo? Eu vou... É sentido. Você vai... Você vai acertar isso, tu vai saber onde tem cara, cara. E tem isso aqui também, ó. De dano. Nossa, tá aqui em mim mesmo, cara. Isso aqui, cara, dá um dano... Dá um dano muito alto, mano. Você não faz ideia. Dá um dano muito alto, velho. Eu acho que tu ficando 10 segundos, isso aqui tu morre, tá ligado? Não, acho que é demais também. Mas tu pode fazer os caras... Tu pode fazer os caras saírem da posição que eles estão com isso aqui, entendeu? Tem isso. E também a ult dela também é extremamente... Muito boa essa ult dela, cara. Que é o quê? Igual a lá do Sova lá, ó. Se tu mirar assim, cara, e o cara tiver meado, ou seja, se os caras estiverem boiando muito, tá ligado? Esse cara pode morrer, cara. Porque é muito mais fácil, tá ligado? Só que é bem difícil de usar ela, entendeu? Mas tirando isso, ela é uma personagem que é muito boa, tá ligado? Mas você... Se você não souber usar, cara, dá uma coisa pra você, cara. Ó, consegui levar os dois agora, dos botzinhos, né? Cara, todos os personagens são bons, tá ligado? Menos da Valkyria. A Valkyria eu acho meio ruim, cara. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, cara, às vezes não depende nem do personagem, depende de você também, cara. Tem que jogar bem também, tá ligado? Tem dica no meu canal ali, se quiser acompanhar. É isso, mano. Esse aí foi o vídeo. Muito obrigado por ter acompanhado aí até agora, tá bom? É nóis, rapaziada. Vocês são demais. Tamo junto.